Seguinte, vamos começar também falando sabe de que? De carne. Com certeza você já passou por alguma situação tipo, você chega num restaurante, né? Pede uma carne ao ponto e quando ela vem, ela tá meio crua, pelo menos na sua concepção. Mas a partir de hoje, aqui no Tudo de Bom, você não vai mais errar quando o assunto for o ponto certo da carne. Presta atenção nessa reportagem que nós preparamos pra você. Você, com certeza, já passou por essa situação. O garçom faz a pergunta, como o senhor prefere a carne? Bem passada, mal passada ou ao ponto? Eu prefiro mal passada, é mais suculenta na verdade. De ao ponto pra bem passada. Mal passada, ao ponto, ponto para bem passada. A diferença entre o que os chefes entendem sobre essas definições do cozimento da carne e a expectativa dos clientes ainda gera muitos mal entendidos nos restaurantes. Não são raros os casos de pratos solicitados como ao ponto retornarem para a grelha sob a alegação de que estão mal passados. Para evitar toda essa confusão na hora de escolher a carne, esta rede especializada em comida australiana apostou num cardápio diferenciado, onde explica para o cliente os tipos certos do ponto da carne. Nós já temos o cardápio com os pontos discriminados no cardápio em foto, então isso facilita bastante. O cliente já chega, abre o cardápio e já aponta para o atendente qual é a característica da carne que ele prefere. O nosso atendente sempre sugere o ponto da casa ou o mais bem passada, enfim, como o cliente quiser. O nosso prato principal leva sempre 12 minutos em preparo, independente do ponto. No caso, o segredo é o tempo, como eu falei, 12 minutos, mas a altura da carne é o principal e o posicionamento que ele vai na chapa. As carnes mais mal passadas, nós modelamos antes de entrar na chapa e ela fica mais alta, que a gente pode ver, uma carne mal passada sempre é mais alta. O tempo de cozimento dela é o mesmo, mas por ela ser mais alta, não esquenta tanto dentro e o tempo no final é o mesmo. E o posicionamento que ele fica na chapa. Quanto mais ao centro, a chapa é mais quente e a carne fica numa temperatura maior, ou seja, todas em 12 minutos. Esse cuidado começa lá na fazenda, né? Quando a gente está cuidando do boi, né? Nós temos um especialista em cada área e principalmente nessa, né? Nas fazendas já tem uma pessoa cuidando da engorda desse boi. A gente acompanha tudo. Normalmente nos últimos 4 meses o boi já está sendo cuidado. Para as últimas semanas ele entrar no processo de engorda de mais ou menos 1,5 kg por dia para acentuar a maciez da carne, né? Depois disso, ele passa pelo abate, que a gente acompanha também. Depois no processamento, a carne fica embalada de 0 a 4 graus, embalada a vácuo, o que garante também o procedimento da carne, a segurança da carne e a maciez mais ainda. Nós recebemos esse produto na loja, toda a nossa central é em São Paulo, tá? E aí fazemos a redistribuição disso para todos os estados. E quando ele vem nesse trajeto, a carne também continua nessa mesma temperatura e chega aqui para a gente em loja. E o nosso gerente especializado faz essa conferência antes de receber o produto. Recebemos com rastreio, lote, data de validade, tudo certinho. E aí colocamos dentro das nossas câmaras. Depois disso, é só colocar na chapa e vender para o cliente. Agora que você já sabe o ponto certo da carne, nada de errar ou fazer o pedido voltar para a cozinha, né? E aí